Pense num troço E o vizinho invejoso Pense num troço que eu tenho nojo Pense num troço que eu tenho nojo Pense num troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso O vizinho invejoso não dá sossego a ninguém Se você comprar um troço ele vai comprar também Se você vai um passeio ele também diz que vai Você vai num restaurante ele logo chega atrás É por isso que eu digo Eita que bicho ceboso O fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense num troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense num troço que eu tenho nojo Pense num troço que eu tenho nojo Pense num troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso Já o tal do fofoqueiro só vive de ti, de ti Falando da vida alheia gosta muito de mentir Passo o dia nas esquinas pra contar o que não vê A derrota faz de tudo só pra ver alguém sofrer É por isso que eu digo Eita que bicho ceboso O fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense num troço que eu tenho nojo Pense num troço que eu tenho nojo Pense num troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso O vizinho invejoso só vive de confusão No lugar que ele trabalha puxa o saco do padrão Vive babando o patrão, entregando os companheiros Não tem crédito no comércio, é um fim no caloteiro É por isso que eu digo, eita que troço ceboso O fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense num troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense num troço que eu tenho nojo Pense num troço que eu tenho nojo Pense num troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso Vizinho invejoso e gente fofoqueira É como água que lava peixe Não presta pra nada Ô dois bichos ruins É demais, Miguel, pessoal Pense num troço que eu tenho nojo Pense num troço que eu tenho nojo